Música Bora malta, bom dia e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Retro Gaming, os jogos de antigamente. Ora bem, hoje trago-vos mais um jogo de corridas japonês. E este é muito doido. O jogo chama-se Arte Camion Geiju Suden. E, bom, basicamente isto é, temos lá a nossa Toyota Ace ou algo assim do género. Nosso caminhão de transporte. E vamos ter que correr com outros gajos. Há o melhor estilo do 18-wheeler, do jogo dos caminhões que eu também já aqui trouxe. Mas aqui o objetivo nem é tanto ganhar as corridas. Aliás, temos que ganhar as corridas, mas o principal objetivo é decorar o nosso caminhão. E vamos acabar com algo semelhante ao que está decorado aqui na imagem, assim, deste estilo. Portanto, com frontais e luzes e cestas por cima e alerons e pinturas laterais e mais não sei o quê. Deixava-me o que é que eles me dizem aqui na descrição. A Decotora, or Decotora, an abbreviation of decoration truck. Portanto, é a abreviação do caminhão decorado. É uma espécie de caminhão altamente decorado, muito comum no Japão e nas Filipinas. Decotora, os Decotora normalmente têm neons ou luzes ultravioletas, pinturas extravagantes, metal extremamente brilhante, portanto, partes de metal polido ou então dourado. Estas decorações podem ser encontradas tanto na cabine como no trailer, não só no exterior, mas também no interior. A Decotora pode ser criada pelos trabalhadores, fora do local de trabalho deles, para diversão, ou pode ser desenhada por hobbyistas para eventos especiais. Algumas vezes são referidos como art trucks. Em 1976, a Toei lançou o primeiro de uma série de oito filmes, chamada Truck Guys, que colocava o protagonista, um destes caminhões decorados, que conduzia a sua cabine, orgulhosamente decorada por todo o Japão. O filme foi um grande sucesso, entre novos e velhos, e causou uma onda de Decotora, portanto, da popularidade dos Decotora, ao longo do país. Enquanto as Decotoras estiveram presentes ao longo dos anos 70, antes do filme ter sido... Ah, antes de ter sido limitado aos caminhões de peixe do Nordeste. É possível que o filme fosse uma tentativa de popularizar este tipo de caminhões. Hoje em dia, as peças já pré-feitas não estão tão facilmente disponíveis, por isso estas partes e estes caminhões são facilmente decoradas em casa. Desde os anos 90, a Decotora tem sido fortemente influenciada pela arte de Gundam. Em adição to the Gundam Influence Designs... Ok, eu estou-vos aqui a ler a decoração, mas eles também nem falam tanto sobre o jogo em si. Estamos aqui a falar sobre o Decotora. Ok, arte de caminhão deixa o jogador decorar o seu caminhão com pinturas, cores, designs, motor, decorações fora do motor e outras decorações. O jogo tem vários tipos de corridas, o mais importante é o modo de história, na qual o jogador interpreta um condutor de caminhões, confrontando outros pilotos para ter dinheiro que pode ser utilizado para artilhar o caminhão. O jogo tem corridas diurnas e noturnas, e também permite dois jogadores em modo de VS com o ecrã vertical. Temos primeira e terceira pessoa, gráficos em 3D, Decotora e Racing Teams. Ora bem, vou deixar de conversar. O jogo é de que ano? Vocês falaram para a equipa canec na descrição, mas nem de cena. Ok, isto é de 1999. Bom, vamos deixar de conversa, vamos arrancar o jogo, bora. O emulador é o DuckStation que eu vou estar a utilizar, por isso vamos embora. Ora, o emulador já está a correr. Eu vou deixar o jogo correr com som e tudo. Não sei se o YouTube depois vai pôr limites aos copyrights ou não. Porque as músicas são muito engraçadas. Para quem gostar. Estamos literalmente num restaurante chinês. Que é uma música muito calminha e pão. Vocês já vão ver. E aí E aí E aí E aí E aí Este filme todo não é para apresentar o jogo, eu acho que isto é só para apresentar a companhia que faz o jogo. Está bonito? Ah não, é para apresentar o jogo, ele vai entrar o nosso caminhão decorado a interpretar o espírito do dragão. Isto era aquilo que eu só vou dizer, o tal do espírito do Gundam, vai buscar estes demónios, estes. Vai, eu sou de 0, o caminhão final fica muito original, aquilo não deve andar a grande coisa a nível da aerodinâmica, mas chique a giro decorado com as luzes e as pinturas, o caminhão até fica engraçado. Ora, isto é então o Art Truck Getsuden, algo assim. Eu vou começar aqui um jogo novo, apesar de já ter o jogo salvado. Vocês se virem à rasca com isto, já sabem, usam o tradutor de telemóvel, telecom como eu tinha feito nos últimos, mas este nem tem muito que saber, se vocês quiserem jogar isto. Este nem tem muito que saber. Piquecente, pode ser. Pronto, vamos lá então começar a trabalhar. Pá, eu vou começar o jogo do início e... Já fiz aqui duas ou três corridas, eu já tinha estado a experimentar o jogo como faço sempre. Portanto, temos aqui a menina, bem-vinda à empresa, vais trabalhar com a mão desarmada e ganhar-me pouco pouco. Vamos começar as corridas. E passamos à frente. Eu posso estar a assinar uma sentença de morte, mas a gente diz sempre que sim. Bora, primeiro trabalho. A particularidade deste jogo, vocês para acelerar, é no botão X. Este é o nosso primeiro adversário. Pelo meio, acho que fazemos uma aposta qualquer para ganhar dinheiro. Pronto, finalmente vamos começar a correr. Ora bem, particularidade deste jogo... Ah, este é o nosso caminhão. Estão a ver? Ainda começa assim muito simples, não temos decorações nenhum, mas portanto está todo de origem. Mas conforme formos ganhando dinheiro, alguns vão-nos dar a oportunidade de começar a comprar peças. Eu ainda não consegui chegar a essa parte das peças. Para acelerar é no X e vocês não têm que conduzir, literalmente. Eu já vos mostro. Portanto, o jogo praticamente conduz sozinho. Nós o que temos que fazer é carregamos no botão para... Espera aí. Já vê se não aparece aqui uma curva. Estão aqui três à frente. Qual destes é que será o mais lento? É isto. Pronto. Carregamos uma vez para ligar o pisca. E a outra pela unidade de faixa. Só. Não temos que fazer mais nada. Portanto, convém que a malta esteja descontraída. Hoje não é mesmo para curtir. Ir apreciando a música e tal. Os cenários estão bonitos. Temos cenários de dia e cenários de noite. Portanto, temos provas em que fazemos dia e provas que fazemos noite. Dou-vos uma dica que se vocês ficarem para trás em relação ao vosso adversário. Coloquem-se atrás dele. Que aí o vosso caminhão vai andar mais depressa. A tal história é o efeito de córner, o dinâmico e a coisa. Aqui está bem retratado no jogo. Estamos quase a ser ultrapassados. Tirando isto, o jogo não dá para fazer muito mais. É prego a fundo e a tentar utilizar a vossa melhor estratégia. Se é que é possível dizer que é estratégia. Para tentar chegar ao final. Em primeiro. Tchau. Vamos lá embora. A faixa azul que aparece ali no mapa como tanta azul eu acho que é a mais acertada para a gente ir. Aquela que tem ali uns espigõezetes a amarelo eu acho que é a mais complicada. Aquilo que as trava um bocadinho a velocidade. Temos ali em baixo o indicador de combustível. Eu não sei se é mais para a frente do jogo. A gente não vai ter que começar a preocupar-se com o combustível do camião. Mas eu também não o vejo abaixado minimamente. Vamos quase a acabar a primeira corrida. Não é necessariamente dos jogos mais emocionantes que eu já aqui trouxe, não. Aliás, mim pelo contrário. Isto é mesmo para a malta. Relax. É para descontrair. Pronto. Está a primeira corrida feita. Estão a ver ali que o outro caminhão já tem umas decoraçõezitas diferentes do nosso. Vamos saltar o replay. Vamos continuar a andar aqui com o nosso modo história. Vamos aqui com o nosso adversário, que de certeza que está muito chateado. Isto acho que é o que a gente ganhou 4.500. Ainda não percebi onde é que eu vejo o dinheiro, nem onde é que eu vou gastar. Mas vamos embora, depois de certeza que a menina há de dizer. Segunda corrida. Vamos correr aqui contra este amigo. Vamos correr aqui contra este amigo. O pior que fala em telezinhas é que anda nas horas. O que mete-se aqui atrás dele. Toma! Isto não morreu bem. Era para me pôr atrás dele, mas não era persistante. Se inscreva no canal. 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 a camioneta e a seguir vai vir a dele exatamente igual a primeira lá vamos nós outra vez portanto isto é o terceiro serviço mas ele já vai andar bastante bem é e e e e e e O que é isso? E aí, eu malvô, tenta a trancar o cabineiro, Está quente? Descobri agora a minha briga Todos esses eles podem chamar um dos uns aos outros Ah, isso de cá Oh, isso tudo O gajo olha para trás Aparou, aparou, aparou Aparou para ti, toma por aí nenhum 1979 Corteificação .sou 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 Agora tenho um problema que eu mudei o ângulo de camara. Não consigo colocar o ângulo de camara em que estava. Para lá quieto meu! Para lá quieto meu! Já estou a ver. Acho que não! Tentar mudar o ângulo de camara foi só estúpido. Ainda para mais a minha camara agora está aqui a confins. Ahhh! É que por instante cheguei a ver o caminhão ali às voltinhas e andei ali uma data de tempo sem pessoa que é que andava a fazer. Bem, mas estou em primeiro, segundo para aí certamente temos quase a acabar. Até que vem o outro zezito, tentando deixá-lo ali. Oi, está feito! Corrida 3, ainda não me deixaram comprar, foi o direito com o caminhão. Eu acho que aqueles 200 é posca setadas que eu cravo nos outros. Competiram, está por exemplo. Bem, eu vou mostrar mais uma corrida. Opa, eles ainda não me deram hipótese de... O que é isto aqui? Manda-mei que produz lá. Dinheiro em posse, título... Ok, este é o status do jogador. Tem que ser aqui alguns que eu... Tem que ser aqui alguns que eu vou desbloquear isto, mas eu não sei como, sou sincero. Vou mostrar mais uma corrida. Vou mostrar mais uma corrida. Epa, se calhar vou deixar o jogo ficar por aqui porque não percebo pronta vida. Como é que eu vou comprar as decorações de partilhar o caminhão e eles me dão essas decorações? E aí, olha este, já está tudo decorado, já tem ali a frente as pinturas... Ele tem mais facilidade melhor para aquele queixo. Porque também ele tem um queixo ali que é a obra. Olha isso... Olha a coisa! Você tá aqui... Coração... Tá aí, cara ? O cara atrás de um carro indo cozinhar o que? Será que o gajo desfilece? Olha, desvia-se. Eu estou a ficar é para trás. Como é que eles agora já vão tendo muito mais de pelo lado aqui? Ou eu descubro como é que os metem aqui os extras no camion. Principalmente a VOX pelo Tuning Tutor, pelo andar mais fresco. Deves achar que vou deixar passar assim. Oi! Ele tem mais fundamento do meu. Vamos deixar o passar. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.